Olá, sou eu Toninho Matoso, Jair Bolsonaro, vi agora há pouco a sua neta Laura num vídeo hasteando a bandeira nacional, confesso, fiquei muito feliz e estou vendo que essa prática está se tornando uma rotina do Brasil, isso é muito bom, é só que o patriotismo está voltando aí a fazer parte realmente da nossa tradição. Então nesse momento, sou Toninho, apesar da Laura, um grande abraço a vocês dois e quem sabe um dia a gente possa se encontrar e bater um papo. Até essa oportunidade, se Deus quiser.